A Cadeira que Queria Ser Sofá O conto que nós vamos ler chama-se O Espanto Feliz. O rei Peloponneso, imperador da Paíslândia, era viúvo e adorava a sua única filha Carolina de 15 anos. Carolina ficou muito doente e um dia, entre o cantar do galo e o primeiro latir do cachorro, ela cansou de respirar. Carolina morreu. O rei ficou absolutamente transtornado. A seguir, desconsolado. Pensou em morrer também. Iluminou-se. Para que ninguém nunca mais sofra o que estou a sofrer, vou proibir a morte. Assinou com uma pena de ouro e muita pena no coração. Está decretado que é proibido morrer. Rei Peloponneso. O povo vibrou. Seremos imortais. Como ninguém mais morria, a população dobrou. Como a população dobrou, a comida diminuiu. Como havia gente demais e comida de menos, o rei pensou, pensou e assinou um novo decreto. Está decretado que é proibido nascer rei Peloponneso. O povo vibrou novamente. Todos elogiaram a medida sábia. Agora a comida estará para todos. As crianças cresceram e viraram adultos. Como era proibido nascer, em Paíslândia já não havia nem crianças nem jovens. Só adultos e velhos. Cada vez mais pessoas velhas. E velhos cada vez mais velhos. Velhíssimos. Como os velhíssimos velhos estavam cada vez mais velhíssimos. Já não tinham mais forças para trabalhar e produzir. A comida passou a ser coisa rara. O rei, já agora com mais de 300 anos de idade, sempre a achar que sabia tudo, pensou, pensou, pensou e assinou outra lei. É proibido comer Peloponneso. O tempo passou. Com fome e devido à velhice eterna, as pessoas de Paíslândia começaram a ficar cada vez mais doentes. Já tinham vivido muito, achavam que uma vida de mais de 500 anos era suficiente. Mas como não podiam morrer, ficaram a sofrer. De dores, de fome, de reumatismos, de cegueira. Os bichos começaram a imperar em Paíslândia. Devoraram tudo. Invadiram as casas. Cãs famintos, lobos, ratos. Devido à fome, muitos animais caíam mortos pelas ruas. O lixo era cada vez maior e mais fedorento. O reino de Paíslândia era um deserto de mortos vivos. O sol, vendo um reino sem crianças e sem jovens, decidiu nunca mais aparecer ali. Então caiu a noite eterna. Paíslândia era um reino que havia perdido todo o encanto. Triste, escuro, sem sol, sem crianças, sem comida, inundada de lixo. Como um dos habitantes estava tão velho e a sua memória falhava, ele esqueceu-se da proibição real e simplesmente morreu. O rei, também sem memória, esqueceu-se do que havia decretado séculos atrás e resolvia dar um magnífico banquete para os seus amigos. Só que já não se recordava mais quem eram os amigos. Como não sabia da proibição real, uma criança, Isadora, nasceu. Isadora chorava, totalmente cercada pelo escuro. O sol, ao ouvir um bebê chorando em Paíslândia, decidiu dar uma olhadinha para saber o que estava a acontecer. Ao ver Isadora, o sol, radiante de felicidade, resolveu ir dar-lhe um beijo. O sol sorriu magníficos raios sobre o reino. E os milhões de raios solares transformaram-se em milhões de bebês que, com os seus sorrisos, iluminaram os séculos da noite preta e desceram à terra para reencantar o triste reino de Paíslândia. Nos velhos velhíssimos, brilhou um delicado espanto, terno e feliz. Dentro pequeno!